Galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Estamos aqui nos bastidores do nosso Tiradentes Online, aqui em Fortaleza, Ceará, acompanhando o professor Gilmar Pereira, para mandar uma super dica sobre o estatuto, né, ex-profe? Estatuto do servidor para o Detran. Galerinha do Detran pedindo aí super dica com o professor Gilmar, que está sumido do nosso canal aí. Ele também está gravando aqui, né, prof? A matéria aqui da Guarda Municipal aqui, do nosso online. Está falando o que aqui, ó? Capítulo 3 da estrutura básica, que fala o quê? Artigo 4º, a estrutura organizacional da Guarda Municipal. Bem, enfim. Amado Mestre, parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí. as duas provas do Detran aí. Pessoal também, tudo elogiando o senhor também aí, mais uma vez. O professor Gilmar Pereira aí, macumbeiro aí, né, feiticeiro. São de Deus, né? É, eu sei de quem for, mãe de Iná, oráculo, tudo isso aí de Deus, seja como for, mas é o que o pessoal fala nos grupos aí. Parabéns pelo trabalho, amado Mestre. Qual a dica de hoje e qual é a importância do concurseiro de prof? Se preparar com antecedência para o concurso. Tipo esse, Guarda Municipal, que dizem, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair, mas vai sair um momento. Amado Mestre, com o senhor a palavra. Olá pessoal, uma satisfação enorme estar com vocês aqui mais uma vez para uma super dica. Primeiro, sobre o concurso do Detran, a gente fica muito feliz aí pelo resultado obtido nas últimas provas aqui do Detran, o cargo de vistoriador, os cargos de nível superior, o cargo para o nível médio. Nós conseguimos aí ajudar os alunos a acertar as cinco questões do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Tudo aquilo que nós apostamos em sala de aula, aquilo que a gente acreditava que ia cair, realmente caiu e os nossos alunos arrebentaram aí com a prova. Vamos lá, vamos logo começar aqui com a dica. Eu quero dar aqui uma dica de um assunto que, com certeza, muito provavelmente, a probabilidade enorme, os colegas encontrarem aí no dia da prova para agente de trânsito, no próximo dia 8 de abril. Então, qual é o assunto? Muita gente pergunta quais os assuntos que eu aposto que podem estar na prova do dia 8 de abril. Então, um assunto que, com certeza, estará lá é o regime disciplinar aplicado aos servidores do Estado. Um assunto muito importante. Todos os concursos ou todas as provas, praticamente, cai alguma questão falando sobre sindicância, sobre inquérito, sobre apuração da responsabilidade, sobre direitos, ou melhor, sobre deveres, sobre proibições, sanções disciplinares e toda aquela parte lá do processo administrativo disciplinar culminando lá na revisão do processo. A dica é sobre sindicância e sobre inquérito. Nós já falamos sobre isso várias vezes em outras dicas, mas o pessoal continua com dúvida e pedindo aí para a gente falar novamente. Então, vamos lá. Sindicância, artigo 209. O que é a sindicância? É o processo sumário no qual o Estado e suas autarquias reúnem elementos informativos para determinar a verdade em torno de possíveis irregularidades. O bisu é lembrar de reúnem elementos informativos. Falou de sindicância, tu lembra? Sindicância, reúne elementos informativos. Beleza? Sindicância, ela é instaurada pela autoridade de maior hierarquia no órgão. A autoridade, ela designa um servidor estável para conduzir essa sindicância. Esse servidor, ele é chamado, denominado pela lei de sindicante, que terá um prazo, um prazo para a conclusão da sindicância de 15 dias, prorrogável por igual período, ou prorrogáveis por igual período. Lembrando que, em regra da sindicância, não resulta sanção. Em regra da sindicância, não resulta sanção. Lá no final da sindicância, se aparecerem indícios de autoria, o que é que vai acontecer? Essa sindicância, ou relatório final da sindicância, é encaminhado para as comissões de inquérito. É instaurado lá, então, no inquérito administrativo, que dá início ao procedimento administrativo disciplinar, garantido ao servidor indiciado, a tal da ampla defesa. Agora, um detalhe. A sindicância poderá também ser instaurada para ferir, para verificar as aptidões do servidor, em razão do estágio probatório, para fins de demissão ou exoneração, quando for o caso. Se, na questão da tua prova, falar de sindicância instaurada para verificar as aptidões do servidor de estágio probatório, aí você tem que lembrar que essa sindicância terá os mesmos prazos do inquérito, só que reduzida à metade, ou reduzidos os prazos à metade. E essa sindicância faz com que o estágio probatório fique suspenso. Ok? Então, se na prova mencionar a sindicância contra servidor de estágio probatório, você tem que lembrar que essa sindicância faz com que a fluência, o andamento do estágio probatório fique suspenso. Ok? Inquérito, para finalizar aqui a dica, inquérito administrativo. Enquanto a sindicância é o processo no qual o Estado reúne elementos, o inquérito é o procedimento no qual o Estado apura a responsabilidade do funcionário. Então, sindicância é o processo no qual o Estado reúne elementos. O inquérito é o procedimento no qual o Estado apura a responsabilidade do funcionário. O inquérito poderá ser instaurado por qualquer das autoridades descritas lá no artigo 210, parágrafo único. Lembrando que é formada uma comissão com três servidores estáveis que conduzirão o inquérito, que deverá ser concluído no prazo de 90 dias prorrogáveis por igual período. Lembrando também que o servidor, ele é citado para apresentar o que foi de interesse da defesa. Ele tem lá um prazo de cinco dias para requerer suas provas, dez dias para razões finais de defesa. Depois, a autoridade competente, ela dá a sua decisão, profere a sua decisão no prazo de 20 dias improrrogáveis. Lembrando que o recurso em dez dias e tudo isso deve ser concluído em 90 prorrogáveis por igual período. Cuidado porque a banca, ela inverte os dados, as informações da sindicância com as informações do inquérito e lá faz uma mistura danada para tentar confundir você no dia da prova. Então, estudem bastante nesses últimos dias. Artigo 209, sindicância. Artigo 210 em diante até o 221, que vai falar do inquérito administrativo. E para finalizar, o senhor perguntou, professor, é importante estudar com antecedência? Lógico que é importante. Nós estamos aí com a previsão de vários concursos aqui no Estado do Ceará. O governador já falou, está aí nas redes sociais, o governador falando o tempo todo. Inclusive, concurso para a Polícia Civil. Nós lançamos aqui essa super apostila do Estatuto da Polícia Civil do Ceará, Estatuto dos Servidores. E eu aproveito, o senhor, para tirar uma dúvida aqui. Alguns alunos, alguns colegas, nos mandaram perguntas acerca dessa disciplina que está nessa apostila. Professor, mas no concurso passado não foi cobrado isso aí? Lógico que foi cobrado. Está lá no edital, no conteúdo programático, dentro da disciplina de direito administrativo. É só você pegar lá o conteúdo cobrado no concurso anterior e lá na disciplina de direito administrativo, aí lá no final tem lá a Lei 9826, que fala do Estatuto do Servidor, e também a lei que regula o Estatuto da Polícia Civil aqui do Estado do Ceará. As duas estão aqui, a Lei 12.124.93. Então, eu tenho teoria comentada, 400 exercícios aqui no Colégio Tiradentes. O investimento é, que é interessante, com as questões da prova, o aluno paga apenas 20 reais, acredito. E essa também aqui, da legislação da PM também? Legislação da PMCE. Previsão de um concurso após a finalização desse que está em andamento. A partir do ano que vem, a gente já vai trabalhar aí na expectativa de um novo concurso. Lembrando que nós já vamos começar as primeiras turmas preparatórias agora, de forma bem antecipada aí. O pessoal que quer ingressar na Polícia Militar. E guarda municipal. E, por fim, guarda municipal de Fortaleza, teoria comentada com 60 questões, atualizada. E agora, no mês de abril, nós vamos lançar a show de exercício. Legislação da Guarda, que inclusive, ó... Tá gravando já aí, né, Profe? Tô gravando aqui a legislação da Guarda. Olha só, galera, a gente tem uma legislação aqui, as partes aqui do nosso Tiradentes Online. Veja aqui, ó. O Profe tá gravando aqui, ó. A gente tá ali na sua câmera meio ali. Então, é isso aí. Amado Mestre, aproveitando que estamos aqui, não poderia esquecer de tirar uma dúvida de um aluno. Profe, é um assunto muito cobrado. É, que quando se fala sobre licenças, Profe. Há alguma possibilidade de fazer um resumo de sobre licenças, Profe? Porque, assim, confunda esse mundo. Um exemplo. Um aluno lá de Tauá, que sempre nos acompanha, outro de Capitano, falou assim, Juliardo, se eu tirar uma licença de seis meses? Eu tirei três, eu tirei de seis meses, aí os três primeiros meses eu consegui fazer o que era pra ser feito. Beleza. Retornei ao trabalho. Com uma semana na pós, a minha mãe adoeceu. Então, eu vou ter que tirar uma outra licença ou... Aí, não sei. Aí, pronto, é com o senhor. Então, vamos lá. Primeiro, licença no Estatuto do Servidor Civil do Estado está lá no artigo 80. Eu preciso, primeiro, pra efeito de prova, lembrar das licenças que estão descritas lá. Eu tenho licença, vamos lá, para tratamento de saúde própria, doença em pessoa da família, acidente do trabalho, gestante, para acompanhar o cônjuge e serviço militar obrigatório. Alguém pode estar pensando assim, professor, mas a licença por acidente do trabalho não existe mais. É, o capítulo que fala dela foi revogado, mas ela continua lá expressamente no artigo 80 e a OS, por vezes, ela copia cola, pode ser que ela coloque lá na prova, cabe recurso, mas está lá. Enfim, dessas licenças, eu tenho uma única que o servidor, durante o gosto da licença, ele não recebe seus vencimentos. A licença é a licença para acompanhar o cônjuge. Eu não sei exatamente ainda qual realmente foi a dúvida do colega, que nós depois vamos gravar um vídeo específico, mas ele deve estar confundindo com autorização de afastamento para o trato de interesses particulares, que não é licença, é outra coisa. Lá ele não recebe nada, ele tem que ser estável, pode ficar quatro anos fora. Vamos imaginar que o servidor, ele pediu um ano de licença, perdão, de afastamento e foi autorizado. Um ano. Com seis meses, ele pediu para voltar. Show de bola. Ele pode se afastar de novo? Pode, mas ele terá que trabalhar no mínimo um ano para poder receber uma nova autorização de afastamento. Já as licenças, a lei, a única informação que ela traz é lá do artigo 88, 82 em diante, quando ele fala das licenças que dependem de inspeção médica, de avaliação médica, ele diz que a licença gozada dentro dos últimos seis meses, da anterior, será considerada como prorrogação. Então, o cara passou seis meses de licença para tratar de sua saúde e voltou a trabalhar. Está trabalhando. Dentro de dois, três meses, quatro, cinco, até seis meses que ele voltou a trabalhar, ele precisou se afastar de novo. Aí a lei diz que é considerada prorrogação da última licença que ele usufruiu. Isso para tratamento de saúde. Mas ele ganha a prova? Normal. A única que ele não ganha é para acompanhar o cônjuge. Mas geralmente, essa pergunta, as licenças ele recebe só até os seis primeiros meses e depois não? Então, doença em pessoa da família é a única que ele recebe durante os seis primeiros meses. As demais ele recebe integral durante todo o período da licença. Sério? Ok? Beleza, pessoal. Então, agradeço aqui. Nós vamos encerrar a show porque, olha aí, o vídeo está... Está massa. Está massa de problema, não. Então, galerinha, mais uma super dica aqui com o professor Gilmar Pereira. Lembrando todos vocês, dia 27 aqui no Colégio Estadinho de Concurso do Centro, turno manhã, INSS, turma oficializada. E também teremos turno manhã, tarde e noite, guardamos pau carimba também, oficializadíssima. E também teremos PM também e polícia civil. Vale a pena vir conferir aqui, dia 27, aqui na sede do Colégio Estadinho de Concurso do Centro. Professor Gilmar Pereira, Colégio Estadinho de Concurso do Galerinha, antenados, 24 horas. Vim para Tiradentes. Grandes conquistas começam aqui, prof. Eu quero mandar bastante para toda a galera que me acompanha, todo o Brasil. O Maranhão, a galera também do Crajubá, a Cátia Zé de Barbalha. E também, em especial, a minha amiga Pinheiro, a Cátia Pinheiro, minha amiga Brás também, beijo também. A minha amiga Lu também do Maranhão. E, em geral, a todos vocês. Também tem o Lucas também, Darlon Muniz também. A galera é em peso. Beijo a todos vocês e obrigado a cada um de vocês. Prof, ultimamente estou gravando uns vídeos em sala de aula. Aquele, como se fosse vídeo caseiro, bem interessante. Eu gravo três minutos de dica, um exercício, depois boto e está ajudando muita gente. Obrigado a cada um de vocês aqui no trabalho da Galerinha. Valeu, abraço.